Antes da gente falar aqui sobre a trava de baixa, é interessante e importante falar o que é a trava de baixa. Que estratégia é essa? Vamos lá. Aqui, na trava de baixa, quando eu quero ganhar com essa movimentação de queda, eu vou trabalhar com duas opções. Vou vender a opção com strike mais baixo, valor de exercício mais baixo, e compro a opção com strike mais alto, valor de exercício mais alto. O grande ponto aqui na estratégia, quando eu vejo o gráfico de lucro e retorno, eu vejo essas duas condições. Primeiro, o lucro é limitado, então não vai ser como uma compra seco de call, por exemplo, que a gente tem essa possibilidade de retorno ilimitado, só que o risco também é limitado. E é uma operação que vai custar, vai sair mais barato. Então, vou pagar menos do que se eu fizesse, por exemplo, uma compra seco de opção. Beleza. Aqui eu peguei um exemplo, tá? De uma trava de baixa, montando uma trava de baixa aqui na Petrobras, e peguei essas duas opções aqui, ó. Venda da Petri K 350, que tem valor de exercício em R$ 28,52, e a compra da Petri K 355, com valor de exercício em R$ 29,02. Então, o que eu fiz? Vendi a parte mais baixa e comprei a mais alta. Então, trava de baixa, vende a parte mais baixa. Beleza. Aqui eu trabalhei com opções de compra. Então, quando eu vendi essa opção aqui, recebi R$ 2,15. Quando comprei essa opção aqui, a Petri K 355, desembolsei R$ 1,84. Então, a montagem da minha operação, ele me mostra que eu recebi, eu tive um crédito de 0,31, tá? Que é a operação de crédito. Recebi, entrou na minha conta. Ou seja, nesse cenário aqui, eu não precisaria ter o capital disponível na conta corrente. Então, muitas vezes a gente está com capital alocado em ações, ou até mesmo em título de renda fixa, ali uma reserva de emergência, e você pode usar essa margem que você tem como garantia para entrar numa operação dessa, e você ficaria com um saldo ali, ó, disponível em conta corrente de R$ 31. Beleza. Se o mercado vem com essa movimentação aqui de queda, o que que acontece? As calls vão virar pó. Se o mercado for ali, por exemplo, para os R$ 25, ninguém vai querer, eu que estou comprado, eu que estou comprado aqui, não vou querer comprar a ação por R$ 29,02, se ela está a R$ 25,00 a mercado, e a mesma coisa, quem comprou essa opção aqui, ó, com strike em R$ 28,52, não vai querer exercer o seu direito de comprar a ação R$ 28,52, se ela está a R$ 25,00, então as opções acabam virando pó nessa movimentação de queda, e aí eu fico com todo esse valor aqui, ó, de R$ 31,00. Se o mercado sobe, vamos supor ali que foi para os R$ 30,00, o que que vai acontecer? Pô, quem comprou essa opção aqui que tem o direito de comprar, a Petrobras a R$ 28,52, vai exercer, ou seja, vou ter que vender a ação a R$ 28,52, vendi, a gente coloca no fluxo de caixa aqui como se entrasse um crédito de R$ 28,52, comprei, quero o meu direito aqui de comprar R$ 29,02, perdi R$ 0,50, só que na montagem da estratégia recebi R$ 31,00. Então o que que acontece? Ele me mostra aqui que minha perda máxima é essa daqui, ó, R$ 0,19. Então se o mercado subir, acontece o exercício, perco R$ 0,19, se o mercado cair, as opções viram pó e fico com o dinheiro que já tinha entrado na minha conta aqui, coloco no bolso, tá? Então, esse daqui seria um exemplo de uma trava de baixa de crédito. Beleza. E como é uma operação de crédito, como eu comentei, você recebe dinheiro para montar. Então não precisa ter o dinheiro disponível em conta corrente. Você pode usar os investimentos que você tem como margem de garantia. Então se você abrir o seu home broker, você vai ver a seguinte situação. Você vai ver seu saldo disponível na conta corrente, vai ter aqui, ó, escrito margem de garantia. Que é o quê? São os seus investimentos que você está alocado, ele vai puxar aquela garantia, ele é como se ele travasse o seu investimento, ó, fala, você não pode sacar, enquanto você não sair aqui dessa operação. E você usa essa garantia aqui de ver seu saldo disponível em conta corrente. Na verdade você recebe a operação de crédito, então você recebeu dinheiro para estar montando a estratégia. Seu saldo disponível em conta corrente vai aumentar ali nos R$ 31,00. Beleza? Bom, aqui eu fiz um exemplo de trava de baixa com put, opções de venda. E trabalhei com o mesmo strike, tá? Com o mesmo valor de exercício aqui, ó. Vendi o strike mais baixo, comprei o strike mais alto. Só que o strike mais alto na put, ele vai ser mais caro. O strike mais baixo vai ser mais barato. Então quando vendi a Petri W 350, entrou R$ 69,00 na conta. E quando eu comprei a Petri W 355, saiu R$ 0,90 da conta. Então, operação de débito, estou pagando para entrar na operação R$ 0,21. Se o mercado cair, se o mercado cai, vem para R$ 25,00, por exemplo, quem tem o direito de vender a R$ 28,52 vai querer exercer o direito dela. Então você vai ter que comprar a ação a R$ 28,52. Só que você tem o direito de vender a R$ 29,02. Então entraria R$ 29,02 na sua conta. Um ganho de R$ 0,50. Como você gastou R$ 0,21 para entrar na operação, você tem um ganho aí de R$ 0,29. É isso mesmo? É. R$ 0,29. Se o mercado sobe, ninguém vai querer vender a ação por R$ 28,52, se eu tiver a R$ 30,00, por exemplo. Então, as opções acabam virando pó. Então, você perde o valor que alocou aí na posição. Então, como é uma operação de débito que eu pago para montar, eu preciso ter o dinheiro disponível em conta corrente. E nesse caso, não é utilizado margem de garantia. Você vai precisar ter o dinheiro disponível em conta corrente. Então, dessa forma, a gente passa aqui por essa explicação de... A gente passa aqui por essa explicação de o que é a trava de baixa. Bora lá.